Fala turma boa do canal, Kleber Bez trazendo aqui o show do Marlos Viana ontem em sítio do Mato Bahia, gente Sensacional, hein? Trazer aqui pra você os melhores momentos Se você está assistindo no TikTok ou no Instagram, é só me seguir Se estiver assistindo no YouTube, você tem que se inscrever, comenta, compartilha, ativa o sino Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube entrega na hora, beleza? Simbora curtir o show do Marlos Viana E diz a partir, eu não vou deixar, eu não vou me acostumar É um novo amor, só em ti E se me disser que não me quer mais, me está mandando por trás Eu, amor de Deus, não quero outro Oh, oh Grinjo, olha lá Eu, sim, sim, sim E eu sei, não sei, não sei, não sei, não Ela é linda e é mais linda Já me achou Agora soube de você Eu, amor de Deus, não sei, não sei...